Olá, seja bem-vindo. Um artista do mundo flutuante é um livro do autor japonês, Kazuo Ishiguro, 1948. O Japão reconstrói as suas cidades após a hecatombe da Segunda Guerra Mundial e procura fazê-lo com a confiança possível. Agora, reformado, o mestre pintor Masuji Ono passa os dias a cuidar do seu jardim na companhia das suas filhas adultas e do seu pequeno neto e os serões na companhia dos seus velhos amigos no barzinho do costume a recordar velhos tempos. Porém, o constante aceito do passado e as memórias de uma vida e carreira profundamente marcadas pela ascensão do militarismo japonês conjuram-se obras que ameaçam seriamente a tranquilidade da sua reforma. Uma delicada trágica comédia familiar que também é um retrato sutil e comovente do Japão do pós-guerra. Ishiguro consegue criar personagens com bastante sabedoria, nomeadamente os idosos. Só mostra o grande respeito que este autor tem por essa faixa etária. A delicadeza e a ironia feronsmente discretas neste livro de Cazu e Ishiguro estão bem patentes. Do alto da colina, onde está a sua casa, Masuji Ono tem uma visão clara da cidade. E mais perto da ponte da hesitação que, de certo modo, liga o seu mundo aos outros. A outros antigos amigos, mestres, discípulos, companheiros, mentores políticos e foliões do barzinho. Ono é um artista reformado, outrora muito aclamado e conceituado, tido em elevada consideração no Japão imperial. A ponte da hesitação, que percorre nos seus passeios, é uma metáfora de outros tempos. É uma metáfora poderosa de um tempo em que os ditames se esboruaram. O que escolher? Para onde ir? Como viver? Ele recorria sempre à ponte da hesitação para se inspirar. O que deverá ser escondido? E o que será revelado? Nada pode ser dado como certo num mundo suspenso na história entre a catástrofe e a reabilitação. Gostei de ler este livro, que retratam o Japão de outra época em que um artista sobrevive nas suas dificuldades, mas também era requisitado pelo próprio império para fazer campanha política.